Nós não queremos só Bolsa Família e só ProUni, nós queremos renda digna para toda a população que possa trabalhar e viver dignamente e queremos, ao invés de Bolsa do ProUni, queremos Universidade Pública para todos, queremos que a USP hava suas portas. Universidade Popular com o Emancipa, eu vou chegar por uma Universidade Popular com o Emancipa, eu vou chegar por uma universidade popular com o Emancipa, eu vou chegar por uma universidade popular com o Emancipa. Um novo tempo chegou, não vale a pena esperar, vamos lutar com o Emancipa pelo direito de estudar. Um novo tempo chegou, não vale a pena esperar, vamos lutar com o Emancipa pelo direito de estudar. Se a educação sozinha... Que isso aqui não era propriedade privada da classe média, da classe média alta branca paulistana. Porque se ela é paga por nós, ela tem que ser ocupada por nós o tempo inteiro. Quantas vezes vocês já ouviram? Ah, não adianta que foi sempre assim, não ouviram? Queremos fazer isso para que a juventude e a população não se deprimem com a sua força. Por que o cara que vai bem no vestibular, ele tem mais mérito do que aquele estudante que trabalha o dia inteiro, que vai para a escola à noite, que faz cursinho no fim de semana? E o gente pobre que mora em periferia, não tem tanto conhecimento quanto aqueles que podem valiar. A luta é o que vai fazer com que a universidade seja o direito de todos. Para que não haja mais preconceito nesse país. Nem contra negros, nem contra mulheres, nem contra índios, nem contra gays. Essa universidade é popular? Não! A culpa é de quem? Minha, por ser mulher, negra, pobre, periférica, indígena e de escola pública? Queremos entrar na universidade pela porta da frente! O que eles querem fazer? Eles querem que nós apenas aprendamos, ensinam técnico para poder trabalhar para eles, nasci o preço dos filhos deles que estudaram aqui. Não tem vestibular na Argentina, não tem vestibular na Itália, não tem vestibular na Alemanha. Então, ao invés de eu entrar aqui nessa universidade e me sentir melhor do que os outros, um privilegiado e botar, como muitos fazem, a logomarca da USP e dizer Olha, eu sou um privilegiado. Eu resolvi botar a camisa do Emancipe e dizer Olha, eu sou um lutador para democratizar a universidade pública. É isso que nós somos. É isso que nós somos e por isso. A gente vai todo final de semana, durante a semana, nos cursinhos, prepara a aula, discute com vocês. O Pimesp está para ser enterrado. E esse ato do Emancipa é a gota de água final para a gente terminar com esse projeto de Ancisa. E esse ato do Emancipa é a gota de água final para a gente terminar com esse projeto de Ancisa. Nós temos interesses diferentes de viver em paz, de nos conhecermos, de conviver, de saber, de ter acesso à cultura, de ter acesso à produção do conhecimento. Um novo tempo chegou, não vale a pena esperar. Vamos lutar com o Emancipa pelo direito de estudar. Um novo tempo chegou, não vale a pena esperar. Vamos lutar com o Emancipa pelo direito de estudar.